A Unidos de Vila Isabel no Carnaval 2017 canta o som da cor na Marquês de Sapucaí. Canta com o Bretinho. Obrigado, meu Deus! Mas Carnaval é só felicidade. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo, vila! A minha vila chegou Ouça essa voz Até ele arrepia o som da batida Força dos meus ancestrais Herança que fez ressoar o vufado tambor Pra gente dançar assim feliz Maracás encontra o tamborim O reggae celebra mensagens de paz Ó minha flor Quero você em meus braços Bailando no mesmo compasso Um tango de drama e amor Minha vila Vila Azul que dá o tom à minha vida Um sopro de esperança na avenida Eu faço um pedido em oração Ouvi-la pra sempre no meu coração Um solo, um solo, um solo de guitarra embalar Sou a mais perfeita forma de expressar Eu vou, eu vou Onde fecha-is a tradição na gol Eu vou e eu vou Foi o povo do samba quem me chamou Xinga no lundu, morena Negro é o gay, é o gay Toque de jexá, afoxé Pra purificar minha fé Gira a baiana, deixa a lágrima rolar Quando no terreiro novamente ecoar Que zumbi é a vila Irmal batuque no som da cor Valeu zumbi A lua no céu É a mesma de Luanda E da vila Isabel Que zumbi é a vila Irmal batuque no som da cor Valeu zumbi A lua no céu é a mesma de Luanda e da Vila Isabel Aí sim, meus pretinhos!